Nós planta a cama e a selvada Água é top, água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e modão de vió, pode acostumar com nós Água é top, água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e modão de vió, pode acostumar com nós Vai acostumar aí, fi! Música